Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e os convidados de hoje são exatamente aquelas pessoas abenegadas que trabalham junto a Pai de Porto União nos seus 45 anos. Primeiro bloco, foi prazeroso falar com a diretora Lorena, onde nos falou da parte pedagógica, pudemos conhecer um pouco mais esta instituição tão séria e uma instituição que realmente trabalha em prol de dignidade do ser humano. Segundo bloco, com ele, meu caro Leucir Weber. Seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade, da TV Mil, que é afiliado à TV Cultura do Brasil. Muito bem, muito prazer em recebê-los aqui na nossa Pai e vai ser uma oportunidade para que nós coloquemos a comunidade um pouquinho do que faz a diretoria de uma Pai. Muito bem, eu sei que pela Pai passaram tantos diretores, até um colega na nossa televisão, o Ari Passo, a esposa, vocês foram os primeiros a comandar a Pai aqui, mas hoje é essa capa de aço que encarrega você. Vamos chamar assim? Me fale da diretoria, dos membros, três anos que vocês hoje ficam sob o comando da Pai. Confere. Perfeito. Bom, a diretoria é composta por uma diretoria executiva e por um conselho deliberativo e um conselho fiscal. A competência desse grupo de pessoas voluntárias, importante frisar, é fazer com que a Pai funcione. Como? É gerir os recursos financeiros para o funcionamento. Então, existem inúmeras fontes que a gente tem como recurso para a manutenção da Pai. Uma delas é o fundo social, que é um item do governo do Estado que é destinado a todos os Pais, proporcionalmente ao número de alunos. E esse é o grande problema nosso hoje em termos financeiros, que ele foi reduzido muito drasticamente. Isso nos traz alguns problemas. Outro recurso que nós temos é o recurso do SUS. O que vem a ser isso? Nós temos uma série de profissionais, em torno de dez profissionais de várias áreas necessárias para o funcionamento e para o atendimento dos alunos. E esse recurso vem do SUS. Esse recurso, ele não cobre mais o montante gasto com esses profissionais. Por quê? Há mais ou menos cinco anos, ele não é corrigido. E, consequentemente, esse item acaba criando um déficit. Desde 2012? Exatamente. Ele não é corrigido. E, anualmente, felizmente, pelo menos, refeito o convênio, já é o bastante, já nos deixa felizes. Agora, outro recurso que nós temos em valores relativamente pequenos da parte da Prefeitura de Porto União e da Prefeitura de União da Vitória. Desculpe, de Matos Costa. Então, mas o recurso principal que nós temos hoje vem da comunidade e isso é muito importante. Como que funciona? Nós temos uma equipe de telemarketing que é aquela ligação que você recebe em casa lá solicitando uma pequena contribuição, independente do valor. É um recurso, vamos supor, da pessoa física. Então, ela é muito importante para nós. Outro recurso fundamental para nós hoje é um projeto que nós temos, é o projeto Empresa Amiga da Pai. Então, são em torno de 60 empresas de Porto União que são colaboradoras assíduas da Pai. Essa colaboração, somada à colaboração das pessoas individualmente, mais o recurso do Governo do Estado, do SUS, das duas prefeituras e mais alguns pequenos recursos que são repassados através de Copelo e Celeste, esse é o recurso total que mantém a entidade. E é importante frisar que nós temos 112 alunos, como a diretora já comentou, nós temos uma área de 3 mil metros quadrados. Quanto? 3 mil metros quadrados. Passa rapidamente, é como eu conversei com a diretora Lorena, né? Então, imagina toda essa engrenagem. Pois é. Mais de 3 mil metros quadrados de construção. Isso incluindo o ginásio que nós estamos tentando já há vários anos, tentando terminá-lo. Mas está quase no final. Aí sempre vem uma pergunta, mas como que a Pai constrói? Você tem tantas dificuldades. Então, é importante separar isso. Esses recursos que eu mencionei, eles são destinados ao custeio. Pagamento de funcionários, pagamento das despesas do dia a dia, luz, água, telefone, alimentação e etc. A gente constrói, na verdade, aqui, quando são projetos que são mandados para o fórum, para a Justiça do Trabalho, como o Instituto Guga já nos ajudou para fazer a cobertura de onde são recebidos os alunos. Então, as construções, basicamente, no momento, elas são feitas somente com projetos específicos. Então, é um recurso que vem com essa finalidade única. Então, ele tem que ser aplicado como foi feito o projeto e prestado contas de acordo com o mando da lei, conforme cada órgão público exige. Então, existem essas diferenciações. Muito bem. Você está falando em recursos, agora me chamou a atenção. Qual é o custo mensal de vocês aqui na PAE? Você já mencionou que tem parte de professores, que é do Estado, a prefeitura tem funcionário. Enfim, pelo que eu sei, existe uma gama de profissionais que muitas pessoas não imaginam os profissionais aqui dentro. O que gasta mensalmente? O que precisa para manter em pé e como é que é a dança de vocês para conseguir esse dinheiro? Realmente é uma dança, porque todo mês é aquela preocupação em fechar as contas. Como já mencionei esses recursos que nós oferimos todo mês, nós temos em torno de 10 profissionais que são técnicos na área. Fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e assim por diante. E nós temos também 22 professores, importante frisar, eles são cedidos pelo governo do Estado. Então, são profissionais da área cedidos pelo Estado. Então, se formos pegar os nossos professores custeados pelo Estado, mais os nossos profissionais, nossos funcionários da área administrativa, nossos funcionários da limpeza, da cozinha, motorista e assim por diante, isso dá em torno de 65, quase 70 mil reais por mês. Então, é significativo. Para você reunir 70 mil reais todo mês, não é muito fácil. Porque, e essa que é a grande preocupação hoje. Porque, as despesas aumentam mensalmente. Porém, as receitas, principalmente as receitas públicas, elas estão fazendo o caminho inverso. E o caminho inverso produz déficit. E essa é a nossa grande preocupação em fazer promoções. Nós temos que cobrir essa diferença, nós temos a responsabilidade de administrar. E isso, nós temos essa equipe que realmente é ativa na área e que nós vamos atrás de recursos. Como nós fazemos isso? Nós temos anualmente um jantar, desculpa, um almoço no Náutico, que é feito pelo pessoal do Náutico. E todo o recurso, a sobra desse montante é repassado para a PAI. A formada, ela promove quase todo ano uma palestra e o recurso é passado, uma parte para a União da Vitória e uma parte para a Porto União, para as APAIs. Nós temos também o pedágio da PAI, que é um item muito importante, que todo ano nós fazemos, e isso é feito em todo o estado de Santa Catarina, até na maioria está ocorrendo nesse mês. Nosso, no caso, é em agosto. Então, você já deve ter encontrado, até outras entidades também já fizeram esse tipo de trabalho. Mas o nosso pedágio ainda vai ocorrer esse ano. E isso é um recurso muito importante também para ir complementando, fazendo o fechamento desse déficit que vem ocorrendo nos últimos anos. E aí cabe salientar também dentro, não na questão de recursos, mas nós vamos ter um item importante esse ano, que é a Olimpíada das APAIs da região do Planalto Norte, da região, da regional, vamos dizer assim. Então, isso vai ocorrer em outubro, nós vamos ter uma Olimpíada aqui. Então, demanda recursos também, e nós vamos ter que ter a participação da Prefeitura Municipal, obviamente, cabe destacar mais uma vez também, a Prefeitura Municipal colabora em parte com o transporte dos alunos, isso é importante ser destacado também. Estamos em negociação com o Prefeito Eliseu, para que nós completemos esse transporte o morinteiro, estamos conversando essa semana ainda. Então, é uma constante, é uma lida constante, para que nós consigamos sempre fechar o final do mês e manter a PAI aberta. O senhor falou algo que me chamou a atenção. A comunidade participa, contribuições individuais, e empresas que já fecham anualmente convênios, parcerias, com uma colaboração mensal. Isso dá para respirar um pouquinho mais tranquilo, senhor Leu Sergi? Olha, hoje, graças a essas pessoas que individualmente colaboram, e essas empresas que são colaboradores, é que nós conseguimos manter a PAI aberta. Eu digo manter a PAI aberta, porque realmente é muito séria essa situação, sabe? Então, quando você receber um telefonema na tua casa, qualquer pessoa que receber um telefonema, olha, é da parte da PAI, de Porto União, ou seja, de União da Vitória, digamos, atenda e contribua, porque esse dinheiro é muito bem aplicado, com certeza. As empresas, então, é fundamental essa colaboração, que são valores um pouquinho maiores, né? E essas, em torno de 60 empresas, é que realmente dão o alento. Então, graças à comunidade, é que realmente a PAI se mantém aberta. Muito bem, eu quero colocar uma opinião. Em parte, eu estou certo, em parte, eu não sei qual é o pensamento dos nossos telespectadores, enfim, as pessoas que moram nas cidades aqui e região. Eu aprendi assim, se você tem um problema na sua casa, resolva o problema primeiro na tua casa, para se tornar útil para os vizinhos ou para a comunidade. Eu tenho certeza que caem milhares de telefonemas em Porto União da Vitória, região, pedindo ajuda para instituições de fora. Eu penso o seguinte, meu caro presidente, se as pessoas tivessem a consciência da totalidade que deveríamos primeiro atender aqui, a nossa casa, as nossas instituições, e resolvendo o problema do nosso lar, de Porto União da Vitória, aí sim, a gente pode colaborar com o pessoal de fora. Então, aí vem essa recomendação, vou fazer, está estourando o nosso horário, de que, recebendo um telefonema daqui da PAI, pense bem que é gente nossa, é gente da terra, é esse aluno que se vê no ônibus, aqui de Martins Costa, aí de Santa Cruz, ou aqui da cidade. Perfeito. Veja bem, então, essa contribuição que é oferecida à PAI mensalmente, muitas vezes ela até recebe alguns questionamentos de pessoas, mas e a aplicação desse recurso? Como eu posso realmente contar com a certeza disso? E eu sempre destaco isso com toda tranquilidade. Qualquer recurso que entre aqui, se é doado um alimento, um fruto, seja lá o que for, doado para a PAI aqui, é registrado, tudo é registrado. E os livros são abertos, a contabilidade é pública, é aberta a todos. A PAI está aberta para receber todos, a qualquer momento, e a hora que quiser, sempre alguém vai receber muito bem. E os livros estão abertos. Quando tudo está, é muito as claro. Então, qualquer valor que seja doado, por menor que seja, ele é bem aplicado, com certeza. Muito bem. Meu caro presidente Leucir Weber, essa palavra presidente pesa, né? Hoje pesa mais do que... Eu sei que vocês, dia 16, vão ter um momento ímpar, o objetivo realmente é também arrecadar, mas é festejar os 45 anos da PAI de Porto União e fazer também o reconhecimento, expressar gratidão a empresas e pessoas que colaboram de uma forma ou de outra. Agora, para esse jantar dançante, eu gostaria que você fizesse o convite aos nossos telespectadores, quando, horário, local e valor? Por gentileza. Pois bem, no dia 17, é um sábado, no Clube Aliança, o valor de R$ 50,00, nós vamos ter um jantar dançante, e esse jantar, ele tem duas finalidades. Uma delas é comemorar os 45 anos da fundação da PAI em atendimento às pessoas com necessidades especiais e também nós vamos estar fazendo um agrado, digamos assim, às pessoas, às empresas contribuintas. Nós vamos entregar um pequeno troféuzinho e aí eu estendo o convite a todas essas pessoas que são contribuintes e a toda a comunidade. Procure adquirir um convite ligando aqui na PAI. O valor é R$ 50,00. Porém, você não vai estar só usufruindo de um gostoso jantar e de uma bela dança posteriormente, mas você vai estar sendo um contribuinte para a PAI indiretamente. Muito bem. Meu caro Leucir, nós temos que finalizar em nome da nossa equipe maravilhosa TV Mil. Conte com a parceria da TV Mil. Agradecemos a você, a Lorena, e estamos à disposição para falar, socializar essas coisas boas. Eu tenho colocado toda semana o seguinte que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.